Fala galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir um dos melhores anéis que o jogo tem Que é a pedra que permite você ganhar XP mais rápido, é isso mesmo, você vai ganhar XP bem mais rápido É 10% de velocidade, cara, que é bastante, acredita? Ela se chama Pedra do Sábio, até faz sentido que assim vocês estão conseguindo experiência mais rápido Então, eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem, beleza? Então vocês vão vir, já mostrei a vocês em Yesha e dentro de Yesha, mostrei no início o mapa Yesha e depois Chaminé Na Chaminé que vocês vão conseguir esse anel Então, muito provavelmente o mapa de vocês é diferente do meu, porque esse jogo constrói os mapas aleatoriamente Infelizmente é assim, mas não tem problema, vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar jogando aqui a Chaminé até chegar a meio do jogo Quando vocês chegarem a meio do jogo, pra mim, vou fazendo cortes aqui Pra mim foi quando eu cheguei, tá vendo aquelas pedras brancas ali no teto? Foi quando eu cheguei aqui no país Elas estão ali do lado, eu fiz um corte, porque apareceu vários animais aqui pra eu derrotar Tá ali elas, vou descer essas escadas Mais aqui, e pra mim ele apareceu aqui embaixo Mas isso significa que vocês sabem que ele vai estar aqui Vai estar nesse mapa, vocês tem que procurar nesse mapa Pode bichando, vou pegar aqui o anel e tá de boa, beleza? Então é isso galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou Eu vou nessa e fui!